Olá, aqui quem fala é o Júlio Batiste, queria inicialmente agradecer pelo convite para fazer essa palestra, essa aula bem descontraída com vocês no CNCCnet, que é o Congresso Nacional de Carreiras e Certificações de Network. Quando foi feito o convite, eu fiquei imaginando qual tema seria importante, que poderia ser aproveitado no maior número de exames possíveis, tanto exames do Windows Server 2008, quanto exames do Windows Server 2012, e me veio a mente, inicialmente, falar sobre Active Director e Diretórios. Então, é isso que nós vamos ver, mais adiante eu vou detalhar qual vai ser o conteúdo dessa apresentação, permita-me inicialmente reforçar o meu agradecimento pelo convite e fazer uma breve apresentação. Meu nome é Júlio Batiste, muitos de vocês talvez me conheçam através de conteúdo que eu publico no meu site, meus canais através das redes sociais, principalmente o YouTube e Facebook, ou de vários livros de minha autoria. Aqui nesse slide vocês estão vendo um dos mais conhecidos, que é o Windows Server 2008, Guia Completo de Estudos. É um livro que já está esgotado, ele se esgotou em março desse ano, a editora, decidimos não fazer novas tiragens, mas foi um livro bem aceito no mercado. Eu tenho livros também de Windows Server 2003, Excel, AXS, SQL Server, enfim. Aqui na tela vocês têm também meus contatos, meu e-mail de contato, meu Skype, ou através do site vocês podem entrar facilmente em contato comigo. Eu, minha formação inicial é em engenharia elétrica, me formei em 1993 pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Só que durante a faculdade eu já comecei a trabalhar com informática, na época a programação Fortran. Lá nos computadores PCs, com aqueles disquetes de 13,5 polegadas, quem é mais jovem nem chegou a conhecer. E aí me apaaginei pela informática, gostei da área e já terminei o curso de engenharia sabendo que eu não iria exercer a engenharia, que sim, iria trabalhar na área da informática. Pois acabei passando no concurso para a Receita Federal e tive a sorte, a oportunidade de ir aprovado no concurso, o curso efetivado na Receita, e trabalhar justamente na área de informática. Entrei bem na época em que a Receita estava implantando uma rede a nível nacional, mais de 600 unidades da Receita, 26 mil usuários, implementação do Windows Server. Então, tive a oportunidade de aprender na prática, através de todas as dificuldades que a implementação de uma rede desse porte nos oferece, mas também traz muito aprendizado a esse processo. E aí, durante o trabalho da Receita, comecei a pegar gosto por escrever, eu escrevi apostilas para os treinamentos internos, que nós realizávamos na própria Receita, e acabei ainda estando na Receita publicando o meu livro. Com a publicação do livro, veio a ideia de criar o site, o juliobatiste.com.br, como uma forma de divulgar o meu trabalho, de divulgar o livro e alcançar mais pessoas. Bom, para encurtar a história, o site acabou sendo um sucesso, os livros, felizmente, tiveram e têm tido uma aceitação muito grande pelos leitores, e o site começou a crescer, montei uma loja virtual, comecei a vender meus livros, cursos online, e deu certo. Tanto que em junho de 2006, eu pedi a exoneração da Receita Federal, para me dedicar somente ao trabalho com o site, com a criação de livros, cursos, e-books, e somente trabalhando nessa área de informática. Então, tem dado certo, graças ao apoio de milhares e milhares de leitores em todo o Brasil, e essa é a minha jornada, a minha continuação do que eu venho fazendo. Agora, em janeiro, sai mais um livro, que é o Windows Server 2012, que é guia completo. Este eu exagerei um pouco, estou escrevendo ele em parceria com o colega Eduardo Popovici, de São Paulo, e o livro vai ficar com algo em torno de 2.100 páginas. Vai ser mais um trabalho legal, que eu espero que possa vir a colaborar bastante para a nossa comunidade de TI. Bem, já falei que chega sobre mim, agora vamos ao que interessa, que é ao conteúdo dessa apresentação, e eu espero aqui poder passar dicas bem legais e abordar um assunto que às vezes não é muito tratado, mas é muito importante você entender essa parte teórica sobre domínio, sobre o Active Director, que daí tudo o resto fica mais fácil em se tratando de Windows Server, seja 2000, 2003, 2008 ou 2012. Vamos lá então. Qual o assunto dessa nossa apresentação? Eu vou falar sobre o que é um diretório, o conceito de diretórios, quais diretórios existem hoje na rede de uma grande empresa, por que a multiplicidade de diretórios tornou-se um grave problema, e o que é o famoso Active Director, que existe lá desde o Windows 2000 Server. No Windows 2000 era o Windows 2000 Server, depois mudou o nome, passou para o Windows Server 2003, Server 2008 e a versão atual que é o Windows Server 2012. Os conceitos que nós vamos ver nesta apresentação, eles aplicam-se a qualquer uma destas versões do Windows Server. E provavelmente aplicar-se-ão também a futura versão sobre a qual a Microsoft ainda não se manifestou. Não sabemos se será em 2016, 2017, qual será o nome, quais serão as novidades. Muito bem, então vamos falar sobre diretórios e Active Director. Quais os tópicos dessa apresentação? Eu vou iniciar apresentando o conceito de diretório, que é exatamente um diretório, quais diretórios, exatamente assim no plural, diretórios existem na rede das empresas, por que que isso causa o problema de senhas demais, e qual a proposta do Active Director. O que o Active Director se propõe a resolver? Para que ele foi criado? Qual o grave problema ao qual ele tem a pretensão de resolver? E aí vamos começar a ver alguns detalhes dentro do Active Director. O que é exatamente? Quais são as funções que ele desempenha? Vamos ver a diferença entre um modelo de redes baseado em Work Group e um modelo de redes baseado em Domínios, ou seja, uma rede onde o Active Director está instalado e configurado. Também trataremos sobre o conceito de árvore de Domínios e Espaço de Nomes. Veremos também o conceito de Floresta de Domínios. E começaremos a arranhar, fazer um estudo dos principais elementos do Active Director, que são as contas de usuários, grupos de usuários e unidades organizacionais. Veremos como a Microsoft recomenda uma estratégia baseada em grupos de usuários para atribuição de permissões aos recursos compartilhados na rede, como por exemplo, pastas e arquivos compartilhados, impressoras compartilhadas e assim por diante. E vou finalizar a apresentação listando alguns tópicos que ficarão para uma outra palestra, se não, nós vamos ter aqui uma apresentação de 2, 3, 4 horas e aí vai ficar muito cansativo para todo mundo. Mas ainda no mês de dezembro, nós estamos, eu estou gravando essa palestra em novembro de 2014, e ainda em dezembro eu vou disponibilizar uma palestra gratuita no meu canal no YouTube, onde eu vou cobrir esses tópicos que não foram possíveis de serem cobertos nesta apresentação. Vamos lá então? Então, o que é um diretório? Por que tantos diretórios na rede da empresa? Eu fiz aqui um diagrama bem simplesinho, onde tem, você imagina aqui a estação de trabalho do usuário, está lá na sua estação de trabalho, pode ser hoje em dia até um tablet ou um outro dispositivo qualquer, conectado, evidentemente, na rede da empresa, e esse funcionário precisa acessar vários sistemas diferentes para poder fazer, cumprir com suas tarefas diárias. Então, ele tem um e-mail na empresa, ele tem que acessar o servidor de e-mail para receber mensagens, enviar mensagens, ele tem várias aplicações que acessam os bancos de dados da empresa, por exemplo, se for um funcionário lá do setor de contabilidade, vai ter aplicações de contabilidade, onde ele acessa os lançamentos, dados financeiros da empresa, o plano de contas e assim por diante. Pode ainda, e existem muitas aplicações baseadas no MyFrame, então o funcionário vai ter lá um emulador de terminal para acessar essas aplicações baseadas no MyFrame, vai ter a sua conta de usuário para acessar o Active Directory, os servidores, pastas compartilhadas, impressoras compartilhadas, e pode ter outros sistemas de ERP, como um SAP, um TOT VS, Proteus e assim por diante. Enfim, o pobre do usuário aqui tem que acessar vários sistemas em diferentes plataformas, baseados em diferentes tecnologias, para poder executar o seu trabalho diário. Só que aí, o que acontece? Lá no servidor de e-mail, ele está cadastrado, tem um nome de usuário, que é o seu e-mail, e uma senha. Está cadastrado em cada um dos aplicativos de banco de dados que ele precisa acessar, tem o nome do usuário dele e uma senha. Lá no MyFrame, outro cadastro, usuário e senha. No Active Directory, para fazer o logon na rede, mais um usuário e senha. Em outros sistemas, mais um usuário e senha. Lá pelas tantas, este pobre coitado aqui, está com dezenas de senhas para ter que lembrar. E aí, a coisa pode ficar um pouquinho pior. A senha do sistema do MyFrame tem oito caracteres e vence a cada 30 dias. A do e-mail tem dez caracteres e vence a cada 45 dias. E aí, fica uma confusão e ele fica mais ou menos furioso, como essa figura que eu coloquei aqui. Então, voltando um pouco na nossa figura, o que cada um desses cadastros, nome do usuário, senha, seção a que ele pertence, nome do usuário, senha, cada um desses bancos de dados com informações sobre o usuário, é conhecido como um diretório. Então, um diretório nada mais é do que um banco de dados com informações do usuário, nome, senha, as permissões de acesso que ele tem, para ele acessar um determinado sistema. Como a situação na maioria das empresas é representada por essa figura, ou seja, vários sistemas não integrados em diferentes plataformas, o coitado do usuário fica desse jeito, tendo que decorar diversas senhas, uma para cada sistema, para cada plataforma diferente que ele precisa acessar. Você pode pensar, não, Júlio, mas isso já foi um dia, ou isso não é mais assim. Infelizmente, não. Eu estudei pela primeira vez o conceito de diretório em 1997. E lá eu me arrisquei a fazer minha única previsão que eu fiz até hoje. Não faço mais nenhuma previsão em TI. Lá em 1997, eu escrevi um artigo dizendo que em 10, no máximo 15 anos, esse problema estaria resolvido e teríamos um diretório único na rede das empresas. As aplicações estariam todas integradas e o usuário só precisaria de um logon e senha. Pobre inocência, né? Eu escrevi esse artigo em 1997, fazendo essa previsão. 15 anos no máximo, então, 97. 2007, 2012. Em 2012, no máximo, estaríamos no paraíso. Um único diretório nas empresas, um único logon e senha. Infelizmente, a situação não é essa. A situação é essa dessa figura aqui. Muitos diretórios, muitas senhas e o usuário furioso com isso. O problema não é só o usuário ficar furioso. É que a partir do momento que ele tem muitas senhas para guardar, uma para cada sistema, ele vai começar a anotar as senhas, vai ter o bilhetinho com a senha embaixo do teclado, na gaveta, e aí começam os problemas de segurança. Então, qual a solução, o que a Microsoft propôs para tentar resolver, ou para fornecer uma solução, ou pelo menos um caminho para esse problema todo? A Microsoft propôs justamente o Active Direct, que, na concepção da Microsoft, ele tem a pretensão de ser o diretório único na rede da empresa. Então, você instala lá o Windows Server, seja 2000, 2003, 2008 ou 2012, cria um domínio, instala o Active Director, e a partir desse momento, você pode, as novas aplicações, já desenvolver integradas com o Active Director. Ou seja, o usuário tem lá, já é cadastrado no Active Director, ele pode ser reconhecido pela aplicação integrada com o Active Director. Não precisa criar um novo nome de usuário e senha na aplicação. E as aplicações mais antigas, aos poucos, seriam migradas para aplicações integradas com o Active Director. Ou seriam desenvolvidos sistemas que permitissem que essas aplicações antigas reconhecessem a base de usuários do Active Director. Essa é a teoria, este seria o mundo ideal, e foi baseado nesse mundo ideal e na minha ingenuidade na época que eu fiz a previsão de que até 2012, no máximo, todas as empresas estariam utilizando esta abordagem, quer seja com o Active Director, quer seja com diretórios de outras empresas. Não aconteceu nada disso. Infelizmente, hoje, na maioria das empresas ainda temos essa salada de fruta de sistemas em diferentes plataformas, e o pobre usuário, o pobre funcionário, tendo que ter lá memória para decorar uma dezena ou mais de senhas e respectivas contas de usuários. Por isso que eu coloquei aqui, é fácil essa migração? Não. A prática mostrou-se que não é nada fácil. E se fosse fácil, se não fosse custoso financeiramente, evidentemente que a maioria das empresas já teriam migrado para esse Nirvana, que não foi o que aconteceu. Então, o Active Director, ele é um diretório também, que faz parte dos servidores Windows, Windows 2000 Server, do Server 2003, 2008 e 2012. E a pretensão dele era de ser o diretório único na rede da empresa. A pretensão é essa que ele não atingiu ainda e está muito longe de atingir. Quais as principais funções que desempenham o Active Director? A primeira de todas é o que caracteriza um diretório. Ele é um banco de dados, onde tem uma série de informações. Nome de usuários, respectivas senhas, grupos de usuários, unidades organizacionais e assim por diante. Dentro do Active Director, a gente vai trabalhar com o conceito de domínios, que nós vamos detalhar logo em seguida. A ideia de ter esse banco de dados seria facilitar a atribuição de permissões de acesso aos recursos da rede, como pastas compartilhadas, impressoras compartilhadas e assim por diante. Facilitar a localização dos recursos da rede. Nós não vamos entrar aqui nessa apresentação na parte prática, mas lá no Active Director é muito fácil você localizar, fazer pesquisa por usuários ou fazer pesquisas por computadores ou por impressoras, de acordo com características. Por exemplo, eu quero localizar todas as impressoras da marca HP e que tem suporte à impressão colorida. Ele facilita bastante esse tipo de pesquisa. Além disso, ele tem um serviço de replicação, onde você tem vários servidores em um domínio, nós vamos detalhar isso logo em seguida também, em que cada um desses servidores contém uma cópia integral do banco de dados do Active Director, para em caso de falha, de problema num servidor, o outro possa assumir as suas funções automaticamente. Então, o serviço de diretórios é basicamente um banco de dados e um serviço de rede. Ele identifica todos os recursos que estão disponíveis na rede, mantendo informações sobre esses recursos, tais como contas de usuários, grupos, contas de computadores, políticas de segurança e assim por diante. Em um banco de dados, e torna esses recursos disponíveis para usuários e aplicações. Então, resumindo até aqui, o que é o Active Director? Um diretório, um banco de dados com informações sobre os objetos da sua rede, e funções que permitem a administração desses objetos, a localização fácil desses objetos e a implementação de políticas de segurança. Bem, entendido o que é um diretório, por que temos tantos diretórios hoje na rede da empresa, e o que é o Active Director? E qual a proposta do Active Director? Vamos começar a detalhar um pouco como funciona uma rede baseada no Active Director, que é o conceito de domínio, e quais alguns dos objetos que fazem parte do Active Director. Vamos então. Nós temos hoje, nas empresas, dois tipos básicos de modelo de rede. Para empresas extremamente pequenas, são as chamadas redes do modelo Work Group. E o que é essa rede extremamente pequena? Uma rede com 4 ou 5 computadores, e que não tem nem o Windows Server instalado. Ou até pode ter um servidor com Windows Server, Mas para até 10 usuários, o servidor pode ser um Windows 7, um Windows 8, um Windows Vista, ou até mesmo um Windows XP. Essas versões clientes, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, elas têm a limitação de 10 conexões simultâneas. Então, se você tem uma rede que vai ter mais do que 10 conexões simultâneas, mais de 10 computadores que poderão acessar ao mesmo tempo, um determinado recurso, já não o servidor vai ter que ser o Windows Server, que aí não tem essa limitação de no máximo 10. Mesmo em redes pequenas, nós vamos ver o porquê logo em seguida, é muito pouco utilizado o modelo de Work Group, embora seja um modelo ainda disponível. E temos o que é mais comum, e que vai ser objeto de estudo no restante dessa apresentação, as redes baseadas no modelo de domínio. E aí que entra o Active Director, né? Que o Active Director é que vai ser o domínio para essas redes baseadas em domínio. Vamos inicialmente às redes baseadas no modelo de Work Group. E eu até fui enfático aqui, né? Fuja desta fria. Por que fria? Por que administrar uma rede baseada no modelo Work Group, mesmo para redes muito pequenas, com 5, 6, até 10 usuários, é muito trabalhoso, não funciona, dá muito erro, dá muito suporte, é o caos. Então, eu sinceramente não recomendo o uso do modelo de Work Group, por menor que seja a rede da sua empresa. Como é que funciona uma rede baseada no modelo de Work Group? Nós temos os servidores, coloquei aqui na ilustração uma rede com 3 servidores, poderia ser uma rede até mais simples, com um único servidor, ou com dois servidores. E cada servidor, ele é absolutamente independente do outro, quanto aos usuários cadastrados. Cada servidor tem a sua própria base de usuários, usuário e senha. Cadastro usuário no servidor 1, cadastro usuário no servidor 2, cadastro usuário no servidor 3. Aqui nós vimos que tem alguns usuários, por exemplo, o usuário Pedro e o usuário Paulo estão aqui na base do servidor 1, e não estão na base do servidor 2 e nem na base do servidor 3. Temos aqui um usuário Cássio, que está na base do servidor 3, mas não está na base do servidor 2 e nem do servidor 1. Então, cada característica da rede Work Group, cada servidor tem sua própria lista de usuários cadastrados, usuário e senha. Por que isso gera problema? Vamos imaginar o usuário Paulo lá na sua estação de trabalho, e cada estação de trabalho também tem uma lista de usuários. Então, vamos supor que o usuário Paulo está lá na sua estação de trabalho, ele está lá cadastrado, Paulo e a sua senha. Ele tenta acessar uma pasta compartilhada no servidor 1. Se a sua senha no servidor 1 estiver igual à sua senha, lá na estação de trabalho que ele está usando, ele vai acessar a pasta compartilhada, desde que ele tenha permissão para isso, sem problema nenhum. Agora, se a senha dele no servidor 1 estiver diferente da senha dele lá no computador que ele está usando, vai abrir uma janelinha pedindo um logon. Só que aí ele vai pensar, bom, o cara está pedindo a minha senha, ele vai botar a senha que ele tem lá no computador dele, que é diferente da que está aqui no servidor 1. Vai dar erro. E aí o usuário não entende, mas por que está dando esse erro? Chama o suporte técnico. O suporte vai lá, até entender o que está acontecendo, vai lá, troca a senha do usuário lá no computador dele. Beleza, ele consegue acessar. Aí ele precisa acessar uma impressora, esse mesmo usuário, Paulo. Aqui no servidor 2, ele chega aqui, simplesmente dá uma mensagem de acesso negada. Por quê? Porque nele não está cadastrado no servidor 2. Aí, toca chamar o suporte técnico de novo. Lá vai o administrador, até entender que ele não está cadastrado aqui, perde um tempo, o usuário fica sem poder fazer o que ele queria. Cadastra o Paulo aqui com a mesma senha que ele tem lá no computador dele. Conseguiu acessar a impressora. Aí ele vai acessar uma outra pasta compartilhada no servidor 3. E a história se repete. Ele não está cadastrado, tem que cadastrar. Mas aí a coisa começa a ficar pior ainda. Vamos supor que, tudo bem, ele foi cadastrado nos três servidores. E por algum motivo, ele trocou a senha nesse servidor 1. Trocou aqui, uma semana depois, dez dias depois, ele vai acessar um recurso no servidor 2. Aí as duas senhas estão diferentes. Lá dá erro de novo. Ele digita o quê? Ele vai digitar a última senha que ele trocou aqui. Já não funciona aqui. Em resumo, o modelo Workgroup é sinônimo de bagunça. A única maneira de funcionar bem o Workgroup é se você cadastrar todos os usuários em todos os servidores da rede, em todos os computadores da rede. Cada usuário tem que estar cadastrado em todos os computadores e com a mesma senha em todos os computadores. Aí, quando ele troca a senha em um dos computadores, tem que trocar em todos os outros. Senão, começa a gerar esses problemas. Quem é que vai conseguir administrar isso aí? Agora, imagina uma rede com 20 servidores e 200 usuários. É literalmente impossível trabalhar no modelo Workgroup. Se numa rede com um ou dois servidores e cinco usuários já é problemático, imagina numa rede com mais servidores e mais usuários. Inviável, completamente inviável. Aqui, eu coloquei uma tabelinha onde eu ilustro aquele problema. Está cadastrado o usuário Paulo nos três servidores, só que no servidor 3 ele tem uma senha diferente da senha que ele tem no servidor 1 e servidor 2. E na cabeça dele está valendo essa senha. Opa! Está valendo essa senha que foi a última que ele usou, que ele alterou. Ele acessa o servidor 1, tudo bem, não dá problema. Servidor 2, não dá problema. Vai acessar o recurso no servidor 3, o que acontece? Abre uma janelinha pedindo a senha, porque a senha está diferente no servidor 3. E aí, ele vai digitar essa aqui, que na cabeça dele é a última que ele está usando. Dá erro, dá erro. E aí, multiplica isso por um monte de usuário, um monte de servidor. Nessa altura, o administrador já pediu demissão. Ele não consegue mais dar conta. Então, o modelo workgroup, a dica é bem simples. Esqueça. Não usem, não implementem nem em redes pequenas. Muito bem. Já falei mal bastante, já caracterizei o que é o modelo workgroup. Por que não devemos usar? Então, vamos à solução. Só apresentar o problema não adianta. A solução são as redes baseadas em domínios. Agora sim. E como é que funciona uma rede baseada em domínios com o Activo Direct? Eu tenho aqui na minha ilustração, servidor 1, servidor 2, servidor 3. Poderia ter 100, 200, mil servidores. Eu já trabalhei, implementei empresas que têm matriz em São Paulo. E filiais nos 27 estados brasileiros, com mais de 6.500 usuários em rede, mais de 600 servidores, com um único domínio. Sem problema nenhum, funcionando direitinho. Mas aqui, para ilustrar, nós temos uma rede com 3 servidores. E o que caracteriza uma rede baseada em domínio? A base de usuários, a base de informações da rede, ela é compartilhada por todos os servidores. Esses servidores, onde eu crio um domínio, onde eu implemento o Activo Director, são conhecidos como DCs, Domain Controllers, ou controladores de domínio. Em cada DC da rede é instalado o Activo Director. E fica uma cópia integral de todas as informações do Activo Director. Incluindo nome de usuário, senha, grupos, membros de cada grupo, objetos do Activo Director e assim por diante. E o que acontece quando eu altero a senha de um usuário em um dos DCs? Vou lá e alterei a senha do Pedro no DC01. Em poucos minutos, esta alteração é replicada, é repassada para todos os servidores do domínio. Então, eu não preciso me preocupar em alterar em cada um. A alteração que é feita em um DC do domínio é replicada para todos os demais, automática e eficientemente pela própria estrutura do Activo Director. E isso aqui não precisa ser servidor na mesma rede local. Pode ser um servidor, um aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, e outro lá em Belém do Pará, lá no norte do Brasil. Essa replicação é controlada, gerenciada e otimizada automaticamente pelo Activo Director. Em pouco tempo, qualquer alteração feita em qualquer um dos DCs é automáticamente replicada para todos os demais. Pronto, terminou aquele problema de ter que ter uma base em cada servidor e quando fazer uma alteração em uma conta de usuário em um, ter que fazer em todos os demais. Isso que é um modelo baseado em domínio. É um grupo de servidores onde tem o Activo Director instalado e esses servidores compartilham a base de usuários, cada um tem uma cópia integral da base de usuários e alterações feitas em um servidor são automaticamente replicadas para todos os demais servidores do domínio. Nesse modelo, a vida do administrador de rede fica bem mais fácil, bem mais tranquila. Ele pode se concentrar em tarefas mais produtivas do que naquele modelo de Work Group. Certo? Então, a principal característica onde eu implemento um domínio baseado no Activo Director, todos os DCs, os servidores, Domain Controllers, compartilham a mesma base de dados. E quaisquer alterações feitas em uma dos servidores são automaticamente replicadas para todos os demais DCs do domínio. Então, nós temos, vou apresentar aqui para vocês alguns detalhes sobre redes baseadas em domínio. Nós temos os DCs, que são os Domain Controllers, os controladores de domínio, que é onde é instalado o Activo Director. Na prática, como é que eu torno um servidor um DC, um controlador de domínio? Tem lá um comando, um assistente, onde eu instalo o Activo Director. Instalei o Activo Director, se for num domínio que já existe, ele vai tentar contactar com outros DCs do domínio e começa a copiar para si a base de dados já existente no domínio. Todos os DCs de um domínio compartilham a mesma base de dados. Isso que é a característica de um domínio baseado no Activo Director. É os DCs que fazem a autenticação dos usuários durante o logon. Então, o usuário está lá na sua estação de trabalho, digita lá, usuário, J Silva, senha, a sua senha. Através da rede, esses dados são... O Windows tenta localizar um DC na própria rede local do usuário. Se não achar, ele vai tentar localizar um dentro do domínio, mesmo que seja em uma filial distante. Ele tenta localizar um DC. Chegou no DC, ele verifica se o nome do usuário e senha estão corretos. Se estiverem corretos, o usuário é autenticado e ele faz o logon no domínio. Se a senha estiver incorreta ou o nome do usuário não existir, é retornada uma mensagem de erro e o logon no domínio é negado. Alterações feitas em um DC são replicadas automática e eficientemente para todos os demais DCs do domínio. Além dos DCs, que são os Domain Controllers, que é onde está instalado o Activo Director, nós podemos ter servidores que fazem parte do domínio, mas que não têm o AD instalado. Estes servidores, a gente chama de Member Servers, ou uma tradução, digamos lá, não muito oficial, Servidores Membro. Um Member Server, ele faz parte do domínio, mas ele não tem o Activo Director instalado. Um Member Server vai ter a sua base local de usuários. Então, no Member Server, eu posso criar contas de usuários, cadastrar usuários, que só farão parte do Member Server, onde elas foram criadas. Embora isso seja tecnicamente possível, não é nada recomendado, pelos motivos já expostos, quando eu falei sobre uma rede baseada em Work Group. Então, quando você tem uma rede baseada em domínio, esqueça os Member Servers. Ou, se você tiver que instalar um Member Server lá, só para ter uma pasta compartilhada, para ter algum outro recurso, não crie contas de usuário nele. Até porque é o seguinte, você instala um Member Server, cria uma pasta compartilhada, como o Member Server faz parte do domínio, nesta pasta compartilhada, você pode dar permissão de acesso para os usuários e grupos do domínio. Não precisa criar usuários e grupos locais. Como o Member Server faz parte do domínio, ele tem acesso às contas e grupos do domínio, e pode receber permissões em seus recursos, para contas e grupos do domínio. Então, diga a prática e não esqueçam disso. Se tiverem que utilizar Member Servers, tudo bem, apenas não criem contas e grupos nos Member Servers. Usem as contas e grupos do domínio. Member Servers tem uma base de usuários local, ou seja, embora eu possa criar contas locais, acabei de repetir várias vezes, não façam isso. Usem as contas e grupos do domínio. Não é recomendado o uso de Member Server em um domínio. Já repeti várias vezes o porquê, mas caso tenha uma necessidade muito especial, vamos supor que tenha um sistema lá que não roda, não funciona em DCs. Tem que ser um Member Server. Tudo bem, instala o Member Server, configura ele para fazer parte do domínio, mas não cria conta de usuário e grupo nele. Usa as contas de usuários e grupos do domínio. Muito bem, vamos agora começar a esmiuçar um pouco mais, eu falei bastante em domínio aqui, mas o que é um domínio baseado no Active Director? Quais as principais características dele? Eu coloquei aqui duas figurinhas que dão a mesma ideia. Nós veja aqui, tem um domínio, poderia ser o domínio ABC.com, XYZ.com, quando você cria um domínio, você tem que dar um nome a esse domínio. Tem os vários controladores de domínio, e as flechinhas indicam que os controladores de domínio replicam, trocam informações entre eles. Um domínio no Active Director, ele transmite uma ideia de unidade. Por que unidade? Porque uma conta de usuário que é criada em um DC, é replicada para todos os demais. E qualquer informação criada em qualquer DC, é replicada para todos os demais. Um único banco de dados compartilhado entre todos os DCs de domínio. Além disso, eu tenho uma única conta para o usuário. Tem lá o J Silva, e tem a sua senha. E essa é a mesma, em qualquer local do domínio. Não acontece aquele problema do mesmo usuário ter sido criado em diferentes servidores, com diferentes senhas, como acontecia no modelo de workgroup. E um detalhe muito importante é sobre as políticas de segurança, as famosas GPOs. Só um exemplo do que pode ser configurado via as políticas de segurança. Qual o tamanho mínimo da senha? De quantos em quantos dias os usuários devem alterar suas senhas? Se a senha pode ou não ser igual às cinco últimas, às dez últimas? E assim por diante. Existem, gente, milhares e milhares de configurações que são feitas via GPOs. Daria para escrever um livro, e aliás, vou escrever um livro só sobre GPOs ao longo de 2015. As GPOs, as políticas de segurança, são aplicadas de maneira única no domínio. Principalmente, essas políticas em relação a tamanho de senha, se a senha deve ter complexidade ou não, e assim por diante. E aqui eu quero fazer um parênteses para ressaltar que o Windows Server 2012 traz uma novidade importante em relação ao Windows Server 2008. Até o Windows Server 2008, você só podia ter uma única política de segurança, de senhas, por exemplo, para o domínio como um todo. Você não poderia ter, por uma parte do domínio lá, uma política de senha com tamanho mínimo 6 caracteres. E para outra parte do domínio, uma política com senha tamanho mínimo 12 caracteres. Se você precisasse de diferentes políticas de segurança, você tinha que criar diferentes domínios. No Windows Server 2012, embora não seja fácil de configurar, é possível criar diferentes políticas de segurança dentro do mesmo domínio. Essa é uma novidade importante que os administradores vinham cobrando muito. E um detalhe importante é que cada objeto pertence a um único domínio. O que ele chama de objeto? Uma conta de usuário é um objeto, um grupo de usuário é um objeto, uma política de segurança é um objeto, e assim por diante. Então, a conta do usuário, ela pertence a um único domínio. Não tem como a mesma conta pertencer a domínios diferentes. Aqui eu reforcei com mais uma figura para mostrar que o domínio realmente dá uma ideia de unidade, ou seja, tudo está contido dentro do domínio, contas de usuários, contas de computadores, impressoras, grupos de usuários, e assim por diante. Um detalhe importante é que computadores a partir do Windows NT Workstation 3.1 Windows NT Workstation 3.1 Windows NT Workstation 4.0 Windows 2000 Professional Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 e Windows 10 para eles fazerem parte de um domínio tem que criar uma conta de computador no Active Directory. Isso aí no próprio momento em que você configura o computador para ele fazer parte do domínio, o assistente de ingresso no domínio já cria automaticamente uma conta para o computador. Então podemos ter contas de usuários, contas de computador, impressoras compartilhadas, pastas compartilhadas, grupos de usuários, tudo dentro de um banco de dados único, compartilhado e replicado entre os DCs do domínio. Outra característica importante de um domínio é que ele deve formar um espaço de nomes contínuo. O que é um espaço de nome contínuo? E aqui vem lá porque um domínio do Active Directory ele é ligado ao DNS, ele tem um nome DNS, para você instalar o Active Directory tem que ter acesso ao servidor DNS, quando você vai criar o domínio, se você já não tem um servidor DNS instalado e configurado, o próprio assistente de instalação do domínio, cria, instala o DNS no servidor e configura o DNS para que o domínio possa funcionar. Então vamos imaginar aqui que nós temos uma empresa chamada abc.com e dentro dessa empresa você fez lá, reuniu a equipe de projeto da rede e definiu a infraestrutura e definiu que você iria ter vários domínios divididos dessa forma. Então tem o domínio principal, domínio raiz aqui que é o abc.com, é o nome da empresa e aí num segundo nível você dividiu em dois subdomínios vendas.abc.com e prod.abc.com só que cada um desses subdomínios de segundo nível também poderá conter divisões. Temos aqui o vendas.abc.com tem o euro.vendas.abc.com para as filiais da Europa e o asia.vendas.abc.com vai ser implementado nas filiais da Ásia. O prod.abc.com a mesma coisa temos o amer.prod.abc.com para as filiais na América e o eua.prod.abc.com para específico para as filiais dos Estados Unidos. Essa divisão aqui de vários domínios interligados é que forma uma árvore de domínios mas o que que significa um espaço de nomes contínuo significa que um domínio de segundo nível contém todo o nome do domínio de primeiro nível ou seja todos os domínios aqui do segundo nível contém abc.com e se eu for descendo mais nessa hierarquia isso continua verdadeiro todos os domínios aqui dentro de vendas abc.com contém vendas.abc.com vendas.abc.com se eu fosse criar aqui um subdomínio de vendas só para os Estados Unidos seria eua.vendas.abc.com em qualquer nível que eu continuasse sempre o domínio filho contém todo o nome do domínio pai até chegar no domínio raiz lá em cima esse fato do domínio filho conter o nome completo do domínio pai que a gente chama de formar um espaço de nomes contínuo e isso é obrigatório no Active Director pois ele é dependente do DNS e o DNS também é dessa forma nós temos por exemplo os domínios .com.br todos os subdomínios de .com.br contém .com.br juliobatiste .com.br uol.com.br terra.com.br e assim por diante então uma árvore de domínios são vários domínios hierarquicamente ligados desta forma onde o domínio filho sempre contém o nome completo do domínio pai seja quantos níveis forem descendo ou subindo até chegar no domínio pai o primeiro domínio da árvore você pode estar curioso como é que eu criaria uma estrutura como essa apenas para ilustrar rapidamente lá na matriz por exemplo abc.com quando eu vou instalar imagina estou criando a rede vou instalar o primeiro servidor eu inicio lá o assistente do Active Directory e digo que é o primeiro DC do primeiro domínio da árvore aí eu ia criar o abc.com durante a execução do assistente eu informo o nome do domínio aí depois eu poderia se necessário criar outros DCs dentro desse mesmo domínio aí eu vou criar o vendas quando eu vou criar o vendas e rodo o assistente eu digo que é o segundo domínio dentro de uma árvore já existente e aí ele vai perguntar qual é o nome da árvore abc.com qual o nome do domínio que você quer criar vendas.abc.com se aqui por engano eu digitasse vendas.xyz.com ele ia dar um erro e o assistente não ia continuar porque vendas.xy.com não teria o nome completo do domínio pai dentro do domínio filho e assim eu seguiria criando toda a minha infraestrutura é possível ter vários níveis e for descendo conforme a necessidade aqui nós temos mais algumas figuras e essa segunda nós avançamos um nível mais um elemento dos que fazem parte do Active Direct no slide anterior nós tínhamos uma árvore de domínios aqui um espaço de nomes contínuo tudo bonitinho agora você imagina que essa empresa abc.com comprou uma empresa chamada xyz.com e essa empresa xyz.com tem a árvore de domínio dela e agora como é que eu vou juntar essas duas ou como é que eu vou fazer com que usuários aqui do vendas abc.com possam acessar recursos lá da rede da outra empresa num domínio chamado finança.xyz.com isso é feito isso é feito através do conceito de floresta de domínios eu tenho uma árvore de domínios de uma empresa aqui tem a empresa mycorp.com seus subdomínios e ela comprou ou fez um joint venture com outra empresa e para permitir que usuários dessa empresa acessem recursos nos servidores da outra empresa e vice versa é criado um novo elemento chamado relação de confiança a relação de confiança o administrador configura lá e ele diz eu aqui do domínio mycorp.com a partir desse momento confio nas contas de usuário do domínio othercore.com a partir do momento que ele confia nas contas desse domínio as contas desse domínio podem passar a receber permissão em recursos do domínio que confiou nele então aí estabelece quando eu tenho junto duas ou mais árvores de domínios eu formo uma floresta de domínios através do mecanismo de relação de confiança aqui nós temos mais uma figura que ilustra um pouco mais isso tem aqui uma empresa com a sua árvore de domínios outra empresa também com sua árvore de domínios é a maneira de contas deste domínio poderem ser usadas nesse e vice versa é através da criação de uma relação de confiança entre as duas árvores de domínio isso pode ser feito entre duas três quatro cinco dez duzentas árvores de domínio se necessário para formar uma floresta de domínios então árvore de domínios é onde tem um espaço de nomes contínuo junto duas ou mais árvores através do mecanismo de relação de confiança eu formo uma floresta de domínios isso é muito comum inclusive aconteceu quando eu trabalhava na receita federal se eu não me engano foi em 2003 2004 teve algumas funções que eram executadas pela pela fiscalização do INSS que houve mudança na realização e tiveram que começar a ser feitas pela fiscalização da receita federal então houve uma fase de transição onde colegas lá do INSS precisavam vir nas unidades da receita federal e ali fazer o logon acessar recursos e vice versa colegas da receita precisavam ir nas unidades do INSS fazer o logon e acessar recursos e assim por diante e a receita federal tinha sua árvore de domínios o INSS tinha sua árvore de domínios e como é que usuários de um domínio poderiam fazer logon no outro e vice versa foi estabelecido uma relação de confiança entre as duas árvores de domínio e formamos uma floresta de domínios partir do momento em que não houve mais necessidade terminou a transição a relação de confiança pode ser quebrada excluída e novamente volto a ter árvores isoladas que não mais formam uma floresta ok então o que que nós vimos até agora recapitulando antes de começarmos a entrar nos elementos que compõem o domínio nós vimos o conceito de diretório que nada mais é do que uma base de usuários respectiva senhas que hoje em dia temos vários diretórios em uma empresa o que faz com que o usuário tenha que saber decorar várias senhas vários nomes de usuário e é um problema e que o Active Director foi a proposta da Microsoft para resolver esse problema só que vimos que não é tão fácil e nem barato realmente migrar todos os sistemas já existentes numa empresa para sistemas integrados ao Active Director para domínio único na sequência falamos mal bastante do modelo de rede baseado em work groups apresentamos o modelo baseado em domínios conceituamos um domínio do Active Director e apresentamos o conceito de árvore de domínios e floresta de domínios agora nós vamos começar a entrar dentro de um domínio quais os principais elementos que compõem um domínio do Active Director e um elemento importante lá no Windows 2000 Server e existe até hoje foi criado no 2000 Server existe no Server 2003 existe no Server 2008 existe no Server 2012 e provavelmente continuará existindo nas futuras versões do Windows Server que é o elemento chamado de unidade organizacional ou organizacional unite que é o termo mais usado em inglês o que que é e para que serve uma unidade organizacional vamos novamente voltar um pouco antes da existência de unidades organizacionais vamos apresentar o problema que existia e como a introdução das unidades organizacionais se propõe a resolver esse problema lá na época do NT Server 4.0 que foi o antecessor do Windows 2000 Server nós tínhamos um problema muito sério se você precisava imagina uma empresa grande com várias filiais e você precisava que um administrador lá da filial por exemplo a empresa matriz em São Paulo filial no Rio de Janeiro Belo Horizonte Brasília e Porto Alegre você precisava que o administrador de Belo Horizonte pudesse administrar os servidores lá da filial dele e aí para algumas coisas ele precisava de poder de permissão de administrador no NT Server 4 eu não tinha como fazer dar para o administrador de Belo Horizonte somente poderes de administrador nos servidores de Belo Horizonte não eu tinha que colocar ele como administrador do domínio como um todo e aí ele poderia ele teria poderes de administrador em todos os servidores lá de Belo Horizonte mas também dos servidores da matriz em São Paulo da filial do Rio de Janeiro da filial de Brasil da filial de Porto Alegre ou seja ou era tudo ou nada ou ele era administrador de tudo no domínio ou ele não era administrador de nada e isso era um problema sério eu trabalhei em empresa onde nós tínhamos 122 servidores e nós tínhamos 48 contas de usuário com permissão de administrador administrador no domínio todo fatalmente alguém iria fazer alguma bobagem iria desconfigurar um servidor iria bagunçar o domínio era muito difícil de trabalhar nós chegamos num ponto em que cortamos todas as senhas de administração menos duas que era do pessoal que administrava na matriz da empresa gerou um problema porque sobrecarregou esses dois administradores muitas vezes eles tinham que viajar 100 e 200 quilômetros simplesmente para instalar um drive de impressora mas pelo menos evitou problemas mais graves que ocorreram antes onde o administrador simplesmente terminou com o domínio através de uma operação incorreta que ele fez bom esse era o problema que existia no NT server 4 aí a partir do Windows 2000 server é que foi introduzido o conceito de unidade organizacional ou organizacional united para resolver esse problema como é que funciona a unidade organizacional você divide o domínio em unidades lógicas chamadas unidades organizacionais então vamos supor que nós temos a nossa empresa abc.com com a matriz em São Paulo filial em Belo Horizonte filial em Brasília filial em Porto Alegre o que que eu faria eu criaria uma unidade organizacional São Paulo outra unidade organizacional Belo Horizonte outra unidade organizacional Brasília e outra unidade organizacional Porto Alegre dentro de cada unidade organizacional eu colocaria as contas de servidores usuários e grupos daquele daquela filial e naquela unidade organizacional por exemplo na unidade organizacional de Belo Horizonte eu poderia delegar poderes administrativos para o administrador de Belo Horizonte ao fazer isso o administrador de Belo Horizonte só teria poderes administrativos na unidade organizacional Belo Horizonte o mesmo eu faria com o administrador de Brasília para o administrador de Brasília eu delegaria poderes administrativos na unidade organizacional de Brasília e o mesmo para o administrador de Porto Alegre vejam que com isso cada administrador ficava fica com poderes administrativos somente na sua unidade organizacional então eu consigo dividir o domínio e distribuir esse trabalho da administração com mais segurança e mais controle sem que ao dar permissão para um administrador numa unidade internacional esse administrador tenha permissão em todo o restante do domínio essa foi a proposta muito feliz diga-se de passagem introduzida pela Microsoft a partir do Windows 2000 Server então um recurso muito útil e que a gente deve utilizar e você como administrador de rede deve conhecer aqui eu coloquei uma tela de um console que a gente usa para administrar usuários e computadores do Active Director que é o console usuários e computadores do Active Director aqui na esquerda tem as contas esse building é as contas criadas automaticamente quando você instala o Active Director contas de computadores contas de controlador de domínio aqui nessa pasta users é que a gente pode criar usuários ou grupos e aqui mostra uma estrutura que eu criei de unidades organizacionais eu criei uma unidade organizacional região sul e dentro dela unidades organizacionais Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina vejam que eu posso ter até divisão em níveis eu poderia por exemplo dentro do Rio Grande do Sul criar unidades organizacionais Porto Alegre Santa Cruz do Sul Santa Maria Caxias do Sul e lá para o administrador da filial de Caxias delegar permissão só na unidade organizacional Caxias do Sul que está dentro de Rio Grande do Sul que está dentro de região sul então veja que com o uso de unidades organizacionais eu consigo organizar bem melhor a minha rede e distribuir de maneira mais racional essas permissões administrativas ou seja cada administrador vai ter direitos administrativos somente naqueles recursos que ele efetivamente administra facilita bastante e resolve aquele problema que nós tínhamos no NT Server 4.0 o próximo item que nós temos dentro de um domínio são as contas de usuário é a primeira coisa você contratou lá um novo funcionário assinou a carteira ele começou a trabalhar tem que criar uma conta de usuário para ele para ele fazer o logon na rede fazer o logon quando o usuário funcionário liga o seu computador com o Windows iniciou o Windows tudo certinho aparece uma tela de logon ele já vai ter que ter sido cadastrado pelo administrador da rede a conta do usuário é a identidade do usuário na rede como administrador você pode configurar que nível de auditoria você quer que fique registrado das atividades de cada funcionário vou citar um exemplo que é muito utilizado por exemplo vamos supor que você tem arquivos críticos que não devam ser alterados que são somente para leitura você configura eles coloca lá numa pasta compartilhada e informa para os usuários como acessar esse arquivo você pode configurar a auditoria de tal maneira que fique registrado toda vez que um usuário que não tem permissão de alteração tente alterar alguma informação desse arquivo o que você pode fazer como administrador da rede você pode ir lá nos logs de segurança e ver esse usuário aqui não tem permissão de alteração e ele está toda hora tentando alterar por que ele está fazendo isso então como é que você vai saber que é aquele usuário que está tentando fazer isso através da conta que ele está logado na rede uma vez que ele fez o logon na rede ele está identificado e tudo que ele fizer pode ser gravado de acordo com o que você configurou para as auditorias de segurança cada usuário deve ter uma conta única gente por favor mesmo em empresas pequenas não cometa esse que é o erro básico número um de dois ou mais usuários compartilhar a mesma conta mesmo que um usuário trabalhe só de manhã outro só de tarde não usa a mesma conta cada usuário com a sua própria conta tem inclusive empresas empresas que ao invés de criar uma conta o nome para a conta por exemplo j silva maria pedro paulo eles usam o nome da conta como sendo o número de um documento como cpf do usuário é o nome da conta dele e a senha o usuário que escolhe com isso cada usuário tem a sua conta própria e não compartilha a mesma conta entre dois ou mais usuários a partir do Windows NT não só usuários tem que ter conta no Active Directory os computadores também para fazerem parte do domínio tem que ter conta criada no Active Directory já citei antes que é possível criar contas locais nos member servers ou nos computadores clientes do usuário com Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 e o futuro Windows 10 mas essa não é uma prática recomendada a partir do momento que você tem um domínio tem as contas de usuários criadas no domínio só deve usar as contas do domínio e as contas do domínio conforme eu já citei antes elas ficam todas gravadas no banco de dados do Active Directory banco de dados esse que fica compartilhado entre todos os DCs e vou reforçar essa ideia porque ela é importante alterei um dado de uma conta em um DC do domínio automática e eficientemente essa alteração é replicada para todos os demais DCs do domínio então recapitulando dentro do domínio já vimos antes as unidades organizacionais e agora nós temos contas de usuários a conta é a identidade do usuário e vou reforçar jamais compartilhe a mesma conta com dois ou mais usuários cada usuário tem a sua própria conta além dos usuários nós temos podemos ter grupos de usuários qual é a princípio o que é um grupo de usuário é uma coleção de contas de usuários por exemplo temos lá 20 funcionários na seção de contabilidade eu posso criar um grupo chamado funcionários da contabilidade e nesse grupo adicionar dizer que fazem parte desse grupo todas as contas dos funcionários da contabilidade a ideia básica do grupo é poder usar o grupo para atribuir permissões de acesso a recursos compartilhados vou detalhar isso logo em seguida uma mesma conta de usuário ela pode ser membro ela pode fazer parte de mais de um grupo pode ter o J Silva lá que trabalha na contabilidade a conta dele pertence ao grupo contabilidade aí ele está participando num projeto especial lá de pesquisa foi criado um grupo para esse projeto de pesquisa a conta dele vai fazer parte desse grupo também e assim por diante a principal função dos grupos é atribuir permissão de acesso aos recursos da rede pastas compartilhadas impressoras compartilhadas e outros recursos a recomendação da Microsoft é sempre usar permissão para grupos e não para usuários individualmente porque fica muito mais fácil eu administrar permissão para grupos do que para cada usuário individualmente os membros de um grupo as contas que fazem parte de um grupo elas herdam todas as permissões atribuídas ao grupo por exemplo vamos supor que você tem aqui uma pasta compartilhada e para essa pasta compartilhada você atribuiu permissão de leitura e alteração para o grupo contabilidade quando você adiciona um usuário ao grupo contabilidade o usuário herda as permissões do grupo ou seja o grupo tem permissão de leitura e alteração nessa pasta compartilhada o usuário que foi adicionado como membro do grupo terá também permissão de leitura e alteração na pasta compartilhada porque ele herdou esta permissão do grupo no qual ele foi inserido e grupos podem ser membros de outros grupos aí nós vamos entrar em estratégias mais sofisticadas de atribuição de permissões que envolve também escopo de grupos que nós vamos estudar logo em seguida quais os tipos de grupos nós podemos ter no Active Directory dois principais tipos de grupos grupos de segurança e grupos de distribuição os grupos de segurança é o que a gente realmente vai utilizar no Active Directory são aqueles grupos que você cria adiciona usuários ou outros grupos como um membro dele e atribui permissão de acesso eu posso criar por exemplo grupos locais em Member Service vou ser repetitivo embora seja tecnicamente possível não é recomendado ou posso criar grupos locais globais ou universais nos DCs dentro do Active Directory logo em seguida nós vamos estudar as diferenças entre esses três tipos de grupos então grupo de segurança são grupos de usuários e recebem permissão para acesso aos recursos compartilhados da rede um outro tipo que eu confesso que eu particularmente nunca usei na prática são os grupos de distribuição grupos de distribuição não podem receber permissão para acessar recursos eles só são utilizados para eu endereçar mensagens de e-mail para o grupo então se eu mando uma mensagem para o grupo todos os membros do grupo vão receber a cópia da mensagem só que isso não é função do Active Directory normalmente na empresa você tem um sistema de e-mail como Exchange Server Lots Notes ou outro qualquer e aí você não vai usar os grupos do Active Directory para enviar mensagem para o usuário então na prática eu confesso que eu nunca enfrentei uma situação real em que eu tivesse necessidade de usar os grupos de distribuição na hora que você cria um grupo lá usando o console usuários e computadores do Active Directory a primeira coisa que você tem que dizer é que tipo de grupo vai ser se vai ser um grupo de segurança ou um grupo de distribuição 99,9999% dos grupos que a gente vai usar sempre vai ser grupos de segurança quando criamos um grupo eu acabei de falar nós devemos selecionar um tipo descrito anteriormente de distribuição ou segurança e um escopo o que é o escopo o escopo do grupo é se ele é universal global ou local do domínio nós já vamos estudar em detalhes três tipos o escopo é que define quem pode ser membro do grupo por exemplo contas do mesmo domínio contas de qualquer domínio grupos do mesmo domínio grupos de outros domínios e aonde o grupo pode receber permissão de acesso pode receber permissão de acesso aos recursos só dentro do domínio onde ele foi criado ou pode receber permissão de acesso a recursos de outros domínios que não sejam o domínio onde ele foi criado isso tudo é definido pelo escopo do grupo eu coloquei aqui a definição oficial de escopo o escopo de um grupo determina em que partes do domínio ou de uma floresta de domínios o grupo é visível ou seja onde ele pode ser utilizado para receber permissões de acesso aos recursos da rede e também determina quais tipos de objetos podem ser inseridos como membros do grupo nós temos no Active Director três escopos para grupos de usuários sendo que esse escopo aqui universal ele só existe a partir do Windows Server 2008 até o Windows Server 2003 não existia esse escopo universal era só global e local do domínio vamos dar uma olhada rápida nesses três escopos aqui grupos universais como o próprio nome sugere pode praticamente tudo ou seja eles podem conter contas de usuários de qualquer domínio podem conter outros grupos universais de qualquer domínio e grupos globais de qualquer domínio podem fazer parte podem ser inseridos como membros de um grupo universal contas de qualquer domínio contas de usuários grupos universais ou grupos globais de qualquer domínio de quem que pode ser membro um grupo universal pode ser membro de um grupo local ou de grupos universais de qualquer domínio E ele pode receber permissões para recursos localizados em qualquer domínio Então quando é que nós devemos utilizar um grupo universal? Vamos supor que você tem lá uma pasta compartilhada Com documentos gerais da empresa que deve ser acessado por qualquer funcionário de qualquer domínio da empresa Você pode criar um grupo universal onde são inseridos todos os funcionários da empresa E dar permissão para esse grupo universal Ou se você tem lá um grupo seleto de funcionários que deve ter acesso a vários recursos Recursos esses distribuídos em diferentes domínios Você pode criar um grupo universal Incluir esses funcionários de diferentes domínios como membros do grupo universal Insere esse grupo universal como membro de um grupo local em um determinado domínio E dar permissão para o grupo local acessar o recurso necessário Então quando você deseja consolidar diversos grupos globais Você pode fazer isso criando um grupo universal E adicionando os diversos grupos globais como membros do grupo universal Outro tipo, outro escopo de grupo que nós temos é os grupos globais Um grupo global, ele é global quanto aos locais onde ele pode receber permissão de acesso Ou seja, um grupo global pode receber permissão de acesso em recursos Como pastas compartilhadas e impressoras de qualquer domínio Então, crie um grupo global no domínio abc.com Esse grupo global pode receber permissão de acesso em recursos de qualquer domínio Dentro da árvore de domínios da empresa O que pode conter um grupo global? Contas de usuários e grupos globais do mesmo domínio onde ele foi criado Ou seja, somente pode conter membros do domínio no qual o grupo é criado Por exemplo, você cria um grupo global no domínio abc.com Você não pode adicionar como membro desse grupo global Uma conta lá do domínio vendas.abc.com Não O grupo global só pode conter usuários e grupos globais Do mesmo domínio onde ele foi criado Ele pode ser membro de quais grupos? De grupos universais e grupos locais do domínio de qualquer domínio Então, um grupo global pode ser membro de outros grupos universais Ou grupos locais de qualquer domínio E pode ser membro de qualquer grupo local do domínio onde ele foi criado E ele pode receber permissões para recursos localizados em qualquer domínio da empresa Então, ele é global quanto aos locais onde ele pode receber permissão Pode receber permissão de acesso a recursos de qualquer domínio da empresa Mas, ele tem restrições quanto a quais contas de usuários e grupos ele pode conter como membro dele Somente no mesmo domínio onde ele foi criado E por fim, temos os grupos locais de domínio Esses grupos locais, eles só podem receber permissões para o mesmo domínio onde eles foram criados Por exemplo, eu crio um grupo local lá, contabilidade, no domínio abc.com Esse grupo só pode receber permissão para acessar recursos do domínio abc.com Um grupo local do domínio abc.com, por exemplo Não poderia receber permissão de acesso para recursos de outro domínio Vendas abc.com, produção abc.com e assim por diante Porém, ele pode ter como membros grupos e usuários de outros domínios Então, o que um grupo local pode conter? Contas de usuários, grupos universais e grupos locais de qualquer domínio E outros grupos locais do próprio domínio onde ele foi criado E de quem pode ser membro dos grupos locais? Somente de grupos locais do próprio domínio onde ele foi criado E somente pode receber permissão para recursos no domínio no qual o grupo foi criado Então, os três escopos de grupo Grupos universais, grupos globais e grupos locais do domínio Com isso, pessoal, a gente deu uma visão geral bem rápida Embora já estejamos com mais de uma hora de apresentação Mas assim, bem rápida mesmo sobre o que são domínios O que é um domínio baseado no Active Directory E os três principais elementos que compõem um domínio Que foram unidades organizacionais, contas de usuários e grupos de usuários Acredite, gente, existe muito, 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 mas muito mesmo mais Para ver sobre domínio, sobre o Active Directory Só na parte teórica Isso que a gente nem entrou na prática ainda Por isso que aquele livro que eu falei para vocês lá no início da apresentação Tem exatas 1.806 páginas É muita coisa para abordar realmente Alguns elementos importantes que ainda ficaram de fora Que eu não consegui abordar nessa apresentação Mas conforme eu prometi para vocês Eu vou criar um novo vídeo E vou publicar lá no meu canal do YouTube Para que vocês possam continuar o estudo Do que não pudemos ver aqui Para não ficar muito, para mim não me estender muito Existe conceito de níveis de funcionalidade de um domínio E níveis de funcionalidade de uma árvore de domínio O que acontece na prática da empresa É que numa mesma rede você tem servidores com versões mais antigas Windows 2000 Server, Server 2003 Windows Server 2008 e servidores com versões mais novas Como o Windows Server 2012 Então dependendo dos tipos de DCs que você ainda tem na rede Você pode ter diferentes níveis de funcionalidade E esses níveis de funcionalidade Tanto do domínio quanto da árvore de domínios Afetam também os tipos de grupos que eu posso utilizar Por exemplo, dependendo se o nível de funcionalidade for o Windows 2000 Server Que é um nível de funcionalidade antigo Eu não vou poder usar os grupos universais que eu descrevi antes Isso é só um exemplo Existem muito mais questões relacionadas Aos níveis de funcionalidade de um domínio E níveis de funcionalidade de um árvore de domínios O conceito de esquema do Active Director Que é a definição da estrutura do banco de dados É possível estender esse esquema Isso também daria uma apresentação só sobre o esquema do Active Director A estrutura física, tudo o que nós vimos na apresentação de hoje Foi a estrutura lógica do Active Director Domínios, árvore de domínios, floresta de domínios Dentro do domínio, unidade organizacional Usuários, grupos de usuários Isso é a estrutura lógica A estrutura física Ela tem a ver com o conceito de sites, subredes E ela influencia na replicação das informações O componente responsável Por otimizar a replicação é conhecido como KCC Só isso aqui também daria Uma apresentação inteira com mais de uma hora só sobre esses detalhes O conceito de FSMO Que são as funções únicas de domínio Embora você possa ter vários DCs no domínio Existem algumas funções que são exercidas por um único DC do domínio E normalmente o primeiro DC que é instalado Tem lá o PDC Emulator O Read Emulator E um dos erros que ocorrem muitas vezes Administradores inexperientes Que simplesmente arruinam uma rede inteira Terminam com o domínio É quando eles pegam lá e desativam Um servidor que executa uma dessas funções Então aqui também daria um estudo detalhado Só sobre essas FSMO E esse é um ponto muito importante Se você vai trabalhar na prática Você vai enfrentar o dia a dia em uma empresa Tem que conhecer isso aqui Se você não conhecer isso aqui A chance de fazer besteira é muito grande O conceito de servidores de catálogo global Eles tem a ver também com a otimização Do tráfego de replicação entre os DCs do domínio Questões para otimização de tráfego e da replicação E toda a parte prática Como criar um domínio Implementar um domínio Criar um segundo controlador de domínio O conceito de DC de somente leitura Controlador de domínio somente leitura Meu Muita coisa Muita, muita, muita coisa mesmo Mas para não ficar muito cansativo Eu vou encerrando essa nossa apresentação por aqui E espero que tenha ficado claro para você O que é um diretório Qual a proposta do Active Directory E o conceito de redes baseadas em domínio E baseadas no Active Directory Embora tenha sido assim Rapidamente passado por todos esses componentes É meu sincero desejo que o que foi apresentado aqui Possa ser útil Principalmente para quem está iniciando na área Para quem nunca trabalhou na prática E não conhece esses conceitos É muito importante conhecer esses conceitos Porque conhecendo isso Quando você vai estudar um livro sobre o assunto Você vai fazer um curso online Ou mesmo um curso presencial Fica bem mais fácil o entendimento Então você pode ver, rever essa apresentação Se você tiver alguma dúvida Tem aqui o meu Skype Que é batistehotmail.com E na tela final eu vou deixar o meu e-mail de contato também E no meu site No julibatiste.com.br Tem também formulário para contato Muito bem Fico contente em vocês terem me acompanhado até o final Espero que vocês possam ter entendido Direitinho os tópicos que foram abordados nessa palestra E que eles possam ser úteis Na tua caminhada, na tua carreira profissional de TI Que está buscando sempre mais qualificação Essa palestra é uma das lições Uma das centenas de lições Que fazem parte deste curso aqui Windows Server 2008 e Active Directory Curso completo em 27 módulos acesso vitalístico Esse é um curso online de minha autoria Que tem feito muito sucesso Atualmente, no dia em que eu gravo essa videoaula Já são mais de 650 alunos Talvez quando você estiver assistindo Já tenha chegado a 700, 800, 900, mil alunos Uma média de 150 novos alunos Tem se inscritos todos os meses É um curso muito completo Muito detalhado Com muito conteúdo Qual é o perfil desse curso? Esse curso serve tanto para quem é um usuário Completamente iniciante Nunca trabalhou com servidor E quer começar uma carreira nessa área Quer ir além daquele trabalho Simplesmente de formatar computador De dar suporte para o Windows E quer entrar nessa área de redes e servidores Tanto quanto para o usuário Que já tem experiência E quer aprofundar ainda mais o conhecimento No Windows Server e no Active Directory Ele é um curso 100% online Tem lições em formato PDF Com texto e figuras E também lições em formato de videoaula São 24 módulos São mais de 1800 páginas de conteúdo em PDF E serão mais de 50 horas em videoaulas As videoaulas eu vou colocando aos poucos Já temos mais de 15 horas de videoaulas No curso E todo mês eu coloco de 4 a 5 horas De novas videoaulas Até completar todo o conteúdo Principalmente a parte mais prática Mais passo a passo Também em videoaulas É um curso completo Você não encontra no mercado Em outras escolas Eles dão módulos Do Windows Server 2008 E o que eles cobram por um módulo Eu cobro pelo curso inteiro aqui E bem menos até Então se você tiver interesse Em se tornar um administrador de redes Verdadeiramente qualificado Daqueles que sabem Desde o projeto da rede A implementação Quais servidores Colocar aonde Como instalar o Windows Server 2008 Como criar um domínio Como criar usuários Grupos Gerenciar discos Impressoras Criar servidores de impressão Criar servidores de arquivo Instalar e configurar serviços Como o DNS O DHCP Configurar VPN Configurar acesso remoto Terminal services GPOs Puxa Se eu ficar aqui falando É muita coisa realmente Então se você tiver interesse Saber mais sobre o curso E descobrir o preço Absurdamente baixo Pelo curso E todo o conteúdo Que eu ofereço Acesso a esse endereço Aqui ó No meu site Julio Batiste Com o BF Inde JB Que são os cursos indicados Pelo Julio Batiste FON De formação online Win 2008 Então nesse endereço Aqui você vai ter a descrição Completa De quais os 24 módulos Que o curso contém Como funciona Como é o acesso O índice completo E detalhado E aqui também tem um vídeo Com uma hora Explicando todos os detalhes Sobre o curso Tem uma sessão De dúvidas Frequentes Enfim Tudo que eu pudesse Falar Sobre esse curso Está aqui Então acessem Esse endereço Vocês vão ver Todos os detalhes Tá E Nesse endereço Que eu coloquei No slide anterior E repito Nesse slide aqui Eu fiz um preço Mais do que especial Mais daqueles Que realmente Menos é impossível Vocês estão vendo aqui Preço normal do curso Seria R$ 499 É pagamento único Isso não é mensalidade Pessoal Paga uma vez só E tem acesso vitalício Ou seja Quanto você tiver vivo Você pode usar O teu logon E a tua senha Acessar as lições Do curso Quantas vezes quiser Quantas vezes Forem necessárias Pode repetir A vontade Em outras escolas Primeiro que você não Acha um curso Com todo esse conteúdo Se achar É R$ 2.500 R$ 3.000 Eu havia lançado Por R$ 499 Que já é um preço 10% Do que é Em outras escolas Mas pra você Que acompanhou Esse vídeo Essa palestra Comigo até o final Eu estou fazendo Ainda essa oferta Por R$ 199 Pagamento único Não é mensalidade Eu vou repetir isso Pra que não fique dúvida Paga uma vez E tem acesso Pelo resto da vida E esse valor ainda Você pode dividir Em três vezes Sem juros No cartão Através do Paypal Ou em até 12 vezes Com juros Com juros de 1,99% Ao mês Via cartão No PagSeguro Ou tem também Opção de pagamento À vista Via boleto Ou via depósito Ou transferência Pra uma das minhas contas E além desse preço Que é só pra não dizer Que é de graça Você ganha 14 bônus E o bônus 10 Eu não vou estragar A surpresa É inacreditável Então pra descobrir Quais os bônus Pra descobrir Como se inscrever E todas as informações Sobre o curso Acesse esse endereço aqui Nesse endereço aqui Vai ter todas as informações Sessão de dúvidas Frequentes Botão de inscrição Como você recebe o acesso Etc, 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 etc Tá? Então Obrigado por terem me acompanhado Nesta palestra Até o final Nesta vídeo palestra E fica aqui Essa minha oferta Dessa formação online Completa Com certificado E suporte Pro Windows Server 2008 Como é o curso Como é o certificado Como O que tem que fazer Pra obter o certificado Etc, etc, etc Tudo nesse endereço Acessem aqui Tá bom? E em breve Novas vídeo aulas Novas vídeo palestras Sobre o Windows Server Aqui no nosso Canal do Youtube Valeu E até a próxima